Tchau Adriana Tchau César César, ai meu Deus César, o que que você tem? César, fala comigo, você tá bem? César, o que que houve? Por favor, fala comigo Sempre me usou Tá bom, situação chata, né? Você tá bem, César? Tá tudo bem? Tá? César, meu César Por favor, me ajudem César, eu não sei o que ele tem César César, por favor César César Uau, nossa, eu nunca pensei que gostasse disso E que engraçado Porque eu sou chefe e confeiteiro É sério? Que inveja de você, eu teria adorado estudar confeitaria César César César, César, por favor César César Obrigado a todos A todos os que tornaram possível que minha vida Vale-se a pena ser vivida Obrigado Saúde 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 de tus desejos